Oi pessoal! Olá pessoal! O nosso vídeo aqui por Arapati ainda continua, estamos indo na Cachoeira Cachoeirinha. E essa Cachoeira fica no bairro Cachoeirinha, por isso desse nome, mas ela é uma Cachoeira super grande e muito bonita. Então vamos lá pessoal! Então bora lá com a gente? Isso aqui pessoal, ela já tem placa de indicação ali, Cachoeira Cachoeirinha a 2.5 km. E tem uma placa escrito Nova Esperança para dentro. Já chegamos na entrada da trilha pessoal, eu vou mostrar para vocês onde é que é, porque aqui não tem placa de sinalização, tá bom? Vocês vão vir para aquela estrada onde a gente mostrou no começo, vocês vêm, vai ter essa plantação aqui, vai ter essa entradinha e uma plantação aqui assim, ó. A entrada da trilha é aqui assim, ó, no ladinho. Daqui dá para ver a Cachoeira da Serraria, olha que bonita que ela é. Dá para ver só a primeira queda. Ali mais embaixo onde estão as árvores tem outra quedinha pequena, onde a gente não conseguiu acessar. Muito bonito, né amor? Lindo, nossa, olha que bonito que é a vista daqui. Seria legal ter uma casa aqui de frente para elas. É verdade mesmo. Aqui é a parte da entrada da trilha pessoal, onde a Mari está seguindo. Como não tem sinalização, nada, eu ativei o Wikiloc por curiosidade também para achar a entrada. A Wikiloc mostra que dá 1,15 km, ida e volta. Vamos em 600 metros mais ou menos, descendo ele assim. A trilha é abertinha assim, ó. Provável que ela vai começar a descer bastante para a gente chegar lá embaixo no vale. Mas vale a pena. Já dá para ver a Cachoeira lá. E pessoal, estamos descendo. Olha só como que é a trilha. Ela é bem aberta. Mesmo que não tenha sinalização com plaquinhas ou com fitas, dá para ver no chão que ela é bem batida. Dá para ver também a Cachoeira ali de cima, já da pontinha da entrada. Já dá para ter um pouquinho ali dela. É bem grande, parece ser a Cachoeira. E ela fica, pessoal, a 5 km da Cachoeira da Serraria. Então é bem próximo. Vem uma e já pode ir na outra. E também a trilha, como o Arthur já falou para vocês aqui, ela é curta, né? Uns 600 metros de caminhada, mais ou menos. Então é bem tranquilo. Agora nós vamos lá. Por enquanto ela não está muito íngreme. Está bem de boa, por enquanto. Aqui está plano, só que nós, geralmente, às vezes, quando vai chegar perto da base da Cachoeira, que começa a ficar mais íngreme para chegar ali no vale. Mas também é tranquilo. Essa daqui tem até placa, a gente achou legal ter essa plaquinha marrom lá. Porque quer dizer que está liberado mesmo, que todo mundo pode vir, pode ver, pode apreciar a beleza aqui da natureza. Aí, pessoal. Temos um combatente que foi abatido pela trilha. Que é barro vermelho, ele é suja. O Arthur caiu e estava com a GoPro na mão. A GoPro só está em barro e ele também. E daí nem lembrei de filmar ele, que podia ter filmado, né? Ah, está louco, hein? Nós estamos já chegando aqui, pessoal. Eu vi um bichinho correndo aqui para o meio. Um animalzinho. Eu não vi qual animal que era. Dois vezes que eu... Foi para o meio do mato. Então, estamos chegando já aqui na cachoeira. O barulho é bem alto. E pelo jeito, pessoal, é uma cachoeira muito bonita. Pelas frestas, assim, da mata, a gente vai conseguindo vislumbrar um pouquinho dela. E a trilha está bem escorregadinha. Eu quase caí com tudo também. Só não caí porque eu consegui levar a mão rápido e segurei. Mas ela está bem... Ontem ela caiu umas três, quatro vezes. Ontem eu caí. Ontem eu caí um manto. Foi o que mais caí. E geralmente é o Arthur que cai mais nas nossas trilhas. Ontem foi o contrário. É assim. Mas faz parte, né? Deixou ver ontem de noite também. E está bem escorregadinho. E é importante andar olhando para o chão. E daí na hora que eu escorreguei ali, foi um momento em que eu pisei em uma raiz. E a raiz, assim, né? De clipe. Pisei. Fui. Então, assim, quando a gente anda assim na natureza, é bom andar olhando para o chão. Geralmente, quando a gente cai, vocês podem reparar. É naqueles momentos que a gente está distraído. Que a gente está conversando. Que a gente está olhando o celular. Ou assim, sabe? Distraído. De gente. É um pacote. É gigante. É de vez em quando que a gente cai mesmo, assim. Que não é por distração mesmo. Deixa eu virar aqui para vocês terem uma olhadinha. Olha aí. Não sei se vocês conseguem ver. Mas nós aqui com o Olho Nu, já conseguimos ver um pouquinho. Aqui na frente vai ver melhor. Olha aí. É enorme, pessoal. É grande. Cachoeira do bairro Cachoeirinha. E olha aqui. A trilha é fácil, tá? Não tem nenhum tipo de obstáculo técnico. Nós já estamos chegando na base dela. Então, também não é com pedras grandes. Tem uns esquemas pedronos para a gente passar, né? Na hora que está chegando perto. Que não tem. Só é escorregadinho. E talvez porque choveu, né? E daí, o barro aqui dentro da mata é bem vermelho. E aqui tem um trecho de mata mesmo. Tchã-tchã-tchã. Tchã-tchã-tchã-tchã. Olha aí, gente. Que linda. Uau. Paraíso aqui, gente. Que coisa mais linda. Demais, hein? E aqui, ó. Uma sanguinha aqui. Tchã-tchã-tchã. Tchã-tchã-tchã. Tem que passar aqui a sanguinha. Olha aqui. Aqui, todo jeito. Fizou. Foi. Vamos devagarzinho. Olha aí, ó. Que belezura. Cachoeira. Cachoeirinha. O nome que eu soube, o nome de cachoeirinha, por causa do bairro da neve, porque é uma cachoeira pequena. Cachoeirona. Cachoeira linda. Cachoeira linda. Conseguiram guiar o drone ali, pessoal, ó. A zandorinha ficou voando ali, ali assim. Eu tava com medo que batesse, mas é lá isso aí. Agora a gente tá indo mais perto da cachoeira. Tem um carreira aqui pra andar, mas é bem, bem ruizinho. Tem umas pedras no meio do capim. Tem que ficar de olho onde pisa. E é bastante banhada aqui. Não dá pra ver, mas quando pisa, sobe uma aguinha. Essa já é a segunda cachoeira que a gente tá visitando. Umas duas, três horas já que a gente tá na estrada. É bem pertinho uma da outra, daí daqui a gente vai pro centro. Achar um lugar pra comer. A gente tá voltando da... Da cachoeira. Tamo todo molhado e sujo de lama. Ela assim dá muito borrifo. Dá uma olhada como é que tá a minha calça. Borrifa muita água, ela assim por causa da queda. Aí sujou hoje. Não sei se vai dar pra gente passar num restaurante assim. Assim todo sujo, mas vamos ver. Já retornamos da cachoeira. A descida é fácil pra caramba, mas a subida é puxadinha. Não tem dificuldade, só que como a gente não quer parar, a gente tá com pressa, daí a gente vai subindo direto. Daí é uma cansada. A cachoeira, pessoal, é muito bonita. Aqui a entrada é gratuita. A entrada também é liberada. A gente sempre recomenda também um guia local que tenha bastante conhecimento, tá bom? E vamos ficando por aqui. As nossas aventuras aqui por Arapati, interior do Paraná, né? Norte pioneiro do Paraná vai continuar. Tem mais alguns lugares lindos que ainda nós vamos conhecer e mostrar aqui para vocês. Até o próximo vídeo, pessoal. Beijo, tchau, tchau. E não se esqueça, se inscreva aqui no nosso canal. Curta esse vídeo se você gostou. Deixa um comentário aqui dando um feedback pra nós. que vocês estão achando os nossos conteúdos, né? E compartilhe com alguém, pessoal, tá bom? Falou.